Olá você que nos acompanha, estamos aqui fazendo um convite especial. A Fundação Perseu Abramo passou os últimos 10 meses preparando junto com mais de 400 pesquisadores, estudiosos, gestores públicos, uma discussão completa sobre as questões cruciais do Brasil para seguir mudando. E esse esforço concentrado que a Fundação conduziu com os melhores, com os principais especialistas temáticos, será uma grande oportunidade de um debate franco com você. E isso ocorrerá nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro aqui em São Paulo. Eu estou lhe transmitindo essa mensagem de confiança para que você se inscreva no nosso site fpabramo.org.br. Lá você poderá olhar em detalhes como está sendo pensado, elaborado e construído este Fórum FPA. Conto com você, venha discutir. É um debate aberto, um debate sobre o futuro do Brasil. Um debate que você participa e ajuda a transformar. Venha conosco.